tá mais que um sofazinho casinha casinha sofá olha quanta coisinha ali dentro ó e a sua vizinha quem que é a valentina você amou pessoal amou olha só uma pazinha é uma pazinha porque é para encher areia 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 dentro da casinha quer dizer filhinhos porque esse é o filhinho dela que na verdade é o filhinho e essa é minha filhinha que bonitinhos que bonitinhos e ela só como não pode pegar é dela ela falou não é verdade o que deixa eu ver mostra a roupinha da lol que veio eu não sei se vocês repararam porque tem um buraquinho da minha casa para o telhado da casa da mim da minha amiga ela tem uma televisão que é toda dela tem um buraquinho é só que ela não sabe que eu tenho buraquinho aqui vai direto para a televisão porque ela nunca deixou assistir o vídeo na casa o que o neném tá dormindo o neném tá dormindo uau deixa ele dormir então né mamãezinha é muito fofinho tem um bolsinho para carregar o cobertor dele aqui ele é muito fofinho. Gostaram, pessoal? Eu não sei se vou mostrar pra vocês, porque tem uma estampinha aqui no bolinho dela. Muito fofinho, ó. Tem florzinha, tem coração, não sei se dá pra ver na câmera, né? Produção, tá captando? Deixa eu ver. Tá, dá pra ver sim. Eu acho que é muito fofo, porque ela tem um bolsinho aqui, e na verdade é só uma fotinho, e vários botõezinhos pra botar. Da sua casinha, dos seus bonequinhos, das casinhas da vizinha, da vizinha, né? Vai lá dentro, então. Então vamos acabar o vídeo pedindo pra eles curtirem o nosso canal aqui, né, pessoal? Bota o neném pra dormir. Bota o neném pra dormir lá, junto com a tua vizinha lá, ó. Ei, vai lá, pra dentro da casinha, todo mundo. Um, dois, três, e tchau. Tchau, boa noite. Ó, vai ficar noite, o sol tá indo embora, quer ver, ó? O sol tá indo embora, peraí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, ficou noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tá na hora de dormir. É? Era pra dormir, ó, não é pra acordar. Vamos dormir, então, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordamos. Já acordaram? Aham, a neném quer dizer, não, eu tava dormindo, a minha filha acordou. Nossa senhora. Então, vocês têm que fazer a mamadeira pra elas dormirem, pessoal. Vocês não fizeram? Vocês não se lembram quando vocês eram pequenininhas, que vocês tomavam mamadeira toda hora pra dormir? Então, agora tá na hora de vocês fazerem pra filhinha de vocês, pessoal. Não é verdade? Isso, tão aí na cozinha fazendo a mamadeira, né? Dar a mamadeira pra elas dormirem. Pra elas dormirem com a barriguinha cheia, né? Essa é a mamadeira dela? Ah, tá certo, pessoal. Tão cantando musiquinha de niná pelas dormirem, porque, ó, o barulho delas, ó, chorando. As duas tem que cantar, senão o bebê não para de chorar, eu acho. A outra vizinha não vai cantar também? Canta junto com ela, canta junto. Cantem junto, senão fica uma loucura. Chega! Parou! 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 Ai, meu Deus do céu! Parou! Meu Deus do céu! Parou! Isso, agora. Nananeném, todo mundo. Vai, professor. Ah, assim não dá certo, pessoal. Vocês não conseguem cantar juntas. Meu Deus do céu, o que é isso, pessoal? O que é isso? Tchau, pessoal. Tá tudo doido aqui. Não tá funcionando, não. Será Aquilo que for, será. Futuro, já se vê. O que será, será. É isso aí, pessoal. Então, boa noite. Fazem dormir essas crianças. Você fica na frente da tua vizinha. Sai de frente. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Sai da frente da tua amiga, da tua vizinha. Meu Deus do céu. Ela quer dominar tudo, pessoal. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar. Saiu, saiu. Ai, meu Deus do céu.